Eu sempre tive pessoa que eu pude contar. Eu gosto muito daqui, da natureza, dos bichos, da minha horta, do sossego. Eu só queria estar perto deles. O Pruninho é meu neto e a gente sempre foi muito grudado. Eu não sei o que acontece. Ele foi estudar fora, só vem me ver uma vez por ano. É muito longe. Ele me deu o computador e falou que ia dar pra gente se falar. Aqui não chega serviço bom de internet. O link 3G funciona até aqui, onde eu moro. Oi, Bruninho. Que saudade, meu neto. Vó? Que saudade da senhora. Como conseguiu me ligar? Agora eu me sinto mais perto mesmo. Que saudade da senhora. 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 A CIDADE NO BRASIL